Nós sabemos que há uma zona de aro-parking. Nós não sabemos se é uma zona de aro-parking, mas... ...porque nós estamos olhando, tem um parqueiro-meter para nós. Mas nós sabemos que há uma zona de aro-parking para instalar alguns parqueiros-meteres. Nós temos uma zona para instalar os parqueiros-meteres. Nós vamos avisar ao povo que os parqueiros-meteres estão aqui. Eles vão destruir a playa, eles vão destruir a Caia Betico Cruz. E o vento não vai atrás drasticamente. Depois de quase três lunas, depois da introdução do parqueiro-meteres aqui... ...o povo não se torna o efeito. Ninguém tem uso do parqueiro-meteres aqui. O comércio não vende atrás com 40%. Tem o teatro com 50%. O vento está queixando desde o parqueiro-meteres aqui na entrada. A venda cai dramaticamente. Consequentemente, eles negociam com o teatro. O vento está no parqueiro-meteres aqui na entrada. Então, como se fosse pouco, o outro vai resultar que aro-parking... ...a instalar alguns meteres de uma zona com a menor mistura... ...a instalar o parqueiro-meteres aqui. Ela vai afetar algum comerciante que não vende atrás com 40%. A mistura que a gente não vende atrás. Então, agora, a pergunta está no parqueiro-meteres aqui, o que vai passar com o comerciante aqui... ...a perda de vento. A vento cai com 40%. Para via de parqueiro-meteres aqui. Para suprimir que é parqueiro-meteres aqui. Agora, introduzir. E a venda da zona aqui, não vende atrás da outra cana. Bom, nesse momento, a gente rende. A vento cai atrás da minha zona aqui. Então, o outro vai resultar que a área aqui e a parqueiro-meteres aqui... ...não vai ser a ordem em sala. Antes, a gente tem que ver o parque, que vai acontecer com os comerciantes aqui. E, especialmente, o que vai acontecer com os clientes e usuários... ...que pagam duas flores para parqueiro. Um hora para ir ao estabelecimento da zona aqui. A gente quer, a gente paga duas flores. A gente quer, a gente paga duas flores. A gente vai ver o uso da parqueiro-meteres aqui. Para o restaurante, Peanuts, para o total financeiro, para o vizindário, para o parqueiro-meteres aqui. ...instalar o roubo de uma zona que não está contando como uma zona com o parqueiro-meteres aqui. ...instalar toda gente, toda cliente, todo usuário, com o uso da parqueiro-meteres aqui. A gente não vai ser o caminheiro Otvaro de Berra, vai ser o Cateio Cruz na Aroparken... ...e exigirnão devolver a placa-pera. ...para só simplesmente, essa aqui está inaceptável, essa aqui está uma ladronice... ...para só botar todo cliente aqui, paga duas horas para o uso da área para ir ao parqueiro-meteres... ...e o resultado é que a placa não está contando como uma zona que não está contando como uma zona. ...como o mestre paga para o parqueiro, que é o usuário que paga, vai reclamar o ministro Otvaro de Berra... ...vai com o recibo e demandar o parqueiro-meteres aqui. ...e está contando mais custo que comerciantes aqui. Se você paga, vai atrás com 40%, vai demonstrar isso aqui e vai exigir o ministro Otvaro de Berra... ...e o diretor de Aroparken, Teo Cruz, o diretor de Aroparken, Teo Cruz... ...exigirnão devolver a placa que você perde de paga durante toda a temporada aqui, durante a temporada de 3 lunas... ...que Aroparken introduzir o parqueiro-meteres aqui, dentro da área aqui. ...e o diretor de Aroparken, dentro do restaurante, tem um novo valor que tem dentro da Caia-Betico Cruz... ...e o pão de estacionamento. ...e o diretor de Aroparken, que o ministro Otvaro de Berra também... ...como o senhor responsável para introduzir o parqueiro-meteres aqui... ...dão uma claridade se é saque de casa, pois não saia que for comerciante na área aqui... ...como o resultado é que a zona aqui não está contando como uma zona de parqueiro... ...como o ministro de Aroparken. Não esqueçam de Aroparken, quantas milhas de florim passaram. Segundo, Aroparken deu um bom resultado e está trabalhando bom anteriormente. Aroparken, em esta vista, quanta placa a guarda pagada na zona aqui... ...e quanta placa deve devolver. Não somente cliente também, mas comerciante também... ...de a placa com uma perda, de a venda com uma paga atrás durante o período aqui. E aí E aí